Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Bom dia! Bom dia! É com muita alegria que nós acolhemos a todos aqui na Casa da Mãe Aparecida De uma maneira especial acolhemos você Que está rezando conosco através do Aparecida ao vivo aí na sua casa Que bom! Mais uma vez nós estamos formando essa grande Assembleia do Povo de Deus Você em casa e nós aqui no Santuário Para esse momento todo especial aqui na Casa da Mãe Aparecida A nossa Eucaristia E nós vamos celebrar a Eucaristia nas seguintes intenções Aniversário natalício do Padre Arcângel Valdivino Santos Missionário Redentorista Também na intenção de João José Oliva Santos Colhemos as homarias que foram registradas aqui na nossa Secretaria Lá da cidade de São Paulo A Romaria de São Caetano do Sul Lá de Minas Gerais A Romaria de Santo Antônio do Monte E do Paraná A Romaria de Caloré Também rezamos pela saúde da família Benito E também no descanso eterno de Rita de Cássia Benito Hoje é um dia muito importante Para nós que estamos aqui no Santuário E para você que também está rezando conosco aí na sua casa No dia 4 de julho de 1980 O Papa João Paulo II Visitou a Aparecida e consagrou esta nova igreja Conferindo-lhe o título de Basílica Menor Então nós vamos agradecer a Deus Esse momento tão importante da nossa igreja Como um espaço todo especial Por ser um espaço mariano Por ser um espaço de Deus dentro da nossa vida Nós já estamos celebrando a décima terceira semana do tempo comum Nossa vida é exigente Mas nada pode nos impedir de viver com intensidade nossa fé Nos momentos mais exigentes É que demonstramos nossa confiança em Cristo Os discípulos aprenderam a olhar confiantes para o Cristo E isso eles também nos ensinam O povo ficava admirado com Jesus Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Será que temos de fato a mesma fé em Jesus Cristo? Na alegria de celebrar vamos ficar todos em pé Acolher os ministros do altar com o celebrante cantando Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Eterno Pai, Tu nos chamaste a vida Nós somos filhos do Teu grande amor Uma família sempre agradecida Que se reúne para o teu louvor Que alegria quando me disseram Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Na tua casa ao redor da mesa Os que vieram vão se dando as mãos E Tu contemplas Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai É com alegria É com alegria que nós vamos acolher a todos Aqui no altar da Mãe Aparecida Nós acolhemos os ministros da Palavra Os ministros da Eucaristia A Elane que nos ajudou a cantar A ver esse momento de louvor aqui na Casa da Mãe Nós temos também a presença do Padre Concelebrante Que ele vai se apresentar então para nós agora Padre Adenilson da Diocese de Petrópolis Vamos nos acolher todos com a grande salva de palmas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Reunidos no amor do Cristo Logo no início da nossa Eucaristia Nós vamos recorrer à misericórdia e à bondade Desse Deus que nos ama Desse Deus que nos ama Até o ponto de enviar o Seu Filho Jesus Para nos salvar Para nos libertar de todos os pecados Então agora Com o coração contrito Vamos pedir a Deus Perdão de todas as nossas faltas Cantando Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Todos Piedade 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 De nós Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor que intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes, filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando de uma maneira muito especial a cada um de nós. Deus falando para você que nesta manhã tem o privilégio de estar aqui na casa da mãe. Aqui é só a casa. De você, que você está em casa, rezando conosco, pare, pare tudo agora. Para quê? Para que você possa ouvir a Palavra de Deus. Com alegria, vamos abrir o nosso coração e receber a mensagem de Deus para nós hoje. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas e sai, para não morreres também, por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram, trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região. Mas foge para a montanha, se não quiseres morrer. Ló respondeu, Não, meu Senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse, Pois bem, concedo-te também este favor. Não destruirei a cidade de Kifarros. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo, quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do sol. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e meu íntimo. Pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma a dos malvados, nem minha vida a dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime. Sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tem de piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Palavra que liberta e que traz vida nova para nós. Por favor, sentados. Fomos acolhidos aqui na casa da mãe e na casa da mãe aparecida. Esta é a nossa casa e na casa em que nós somos amados e na casa em que a mãe oferece o maior de todos os presentes para nós, que é, que Maria oferece para nós, oferece o Seu Filho Jesus. E o Seu Filho Jesus é presença aqui, na Eucaristia. E a Eucaristia esta, que é o centro da nossa vida cristã. E a palavra de Deus, proclamada para nós hoje, uma passagem muito interessante, lá do livro do Gênesis, do Antigo Testamento. Sodoma e Gomorra, são cidades colocadas para nós como modelo do quê? Do pecado, da perdição, da corrupção. Tudo que você possa imaginar, que não é correto, que não é justo, é Sodoma e Gomorra. Por isso, é esse exemplo para nós. Mas a ação misericordiosa de Deus, ela não deixa de acontecer. E quantas vezes que essa cidade foi alertada pelos profetas, para a conversão, para a mudança de vida. Fecharam os ouvidos, e fecharam o coração, para Deus, e a palavra de Deus. Mas lá existia um justo, que era Ló. Então Deus, resgatou Ló. Tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Mas não apenas Ló, né? A sua família. E Ló não estava acreditando muito não, né? Mas, o anjo do Senhor o retirou. E falou sim para Ló, né? Agora você vai para a terra, lá para as montanhas, né? Porque Ló, você está sendo salvo. Aí nós vamos entender, que esta ação de Deus, é a mesma para nós hoje. Quando nós ouvimos falar de Sodoma e Gomorra, nós olhamos o mundo que nós vemos hoje. O Brasil, que nós estamos construindo, nós, nós, estamos construindo hoje, não está muito longe de Sodoma e Gomorra, não. Não está muito longe disto, não. Quando nós olhamos um país marcado, por tantas e tantas injustiças, tanta violência, tanta corrupção, tanto desrespeito à pessoa humana, a começar pela criança, os jovens e os idosos, parece que nós estamos querendo construir uma Sodoma e uma Gomorra. Parece que nós estamos querendo viver, numa sociedade alicerçada e marcada pelo pecado, e não pela vida. E mais uma vez, Deus vem, vem tirar, vem tirar a cada um de nós. Deus vem tirar eu, vem tirar você, você que está rezendo na sua casa, Deus vem tirar como Ló, vem tirar a cada um de nós, nesta situação. Para quê? Para nos oferecer a vida, e como diz o próprio Jesus, a vida em abundância. Então, esta palavra de Deus, no livro do Gênesis, nos questiona. Onde é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos vivendo? Será que nós estamos construindo e vivendo dentro de uma Sodoma e Gomorra? Marcada essencialmente pela ausência de Deus? Onde vive você? É em Sodoma e Gomorra? Onde vive você? E aí já vem a primeira resposta para nós no Evangelho de hoje. A barca de Jesus. Onde estamos nós? Na barca de Jesus? Sabendo-se que a barca de Jesus é a igreja, a barca de Jesus é a comunidade, é ali que é a barca de Jesus. Nós estamos na barca de Jesus. ou estamos em Sodoma e Gomorra? Mergulhados nos prazeres do mundo? Que acabam? Que são passageiros? Ou nós estamos ali marcados com a fé junto com Jesus na barca? O estar na barca de Jesus não vai nos livrar de todas essas coisas que o mundo nos oferece para nos afastar de Deus? Quantas coisas na nossa sociedade nós nos agarramos e que acabamos sempre dizendo ah, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para isso, mas você tem tempo para tantas e tantas coisas e tantas e tantas coisas inúteis, sem sentido. E você não tem coragem de entrar na barca com Jesus. Isto é, na sua igreja, na sua comunidade. Os apóstolos e os discípulos estavam lá. Mas quando eles viram o mar agitado, o vento, tiveram medo. E nós? Quando nós também nesse mundo estamos mergulhados aí na agitação do vento, dos mares, das aflições, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Na hora do desafio, da problemática da nossa vida, do nosso dia a dia, o que é que nós fazemos? Olhe bem a atitude dos discípulos e os apóstolos foram lá. A nossa segurança está em quem agora? É em Jesus. E acordaram Jesus. E mostraram, mestre, só não está vendo o que está aqui acontecendo. E diz a palavra de Deus, Santo Evangelho, Jesus acalmou o mar e o vento. meu irmão, minha irmã, é só ele que pode, só ele que pode acalmar o vento e os mares desafiadores da nossa vida, é só Jesus. Não há outro não. E quantas vezes nós temos a atitude de não querer encontrar, de não querer nos agarrar nele, sabendo que só ele é a segurança e só ele é a salvação. Ou Jesus ainda vai acabar dizendo para vocês, homens, mulheres de pouca fé? Será que Jesus vai dizer isso? E será que realmente nós somos homens e mulheres de pouca fé? Ou nós colocamos toda a nossa confiança em Jesus na barca? A barca é a minha igreja, a barca é a sua igreja, a barca é a nossa comunidade. E para que possamos ter essa relação profunda com Jesus, nós temos que estar na barca, não lá em Sodoma e Gomorra. É na barca que nós devemos estar com Jesus. Porque é na barca que nós também vamos ter a oportunidade de fazer a nossa profissão de fé. A profissão de fé é ir ao encontro de Jesus nessa certeza de que ele vai ser uma resposta, que ele vai ser a nossa segurança. É estar na barca com Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós que estamos aqui nesta manhã, no santuário da mãe aparecida, ou você que está na sua casa rezando conosco, vamos dar essa resposta para Deus. Aonde estamos? E aonde estamos construindo a nossa vida? É em Sodoma? É em Gomorra? ou é na barca com Jesus? Deus salvo. Mas, às vezes, ainda nós temos uma certa tentação, né? De querer olhar para o passado, para o passado que não construiu e que não vai construir, para o passado que só destrói, que é o pecado. foi o que aconteceu com a mulher de Ló, né? Não acreditou que Deus estava resgatando, estava tirando, estava dando a libertação. E ela olhou e Deus falou, vai embora e não olhe para trás. Significa, deixe para trás todas essas coisas que não tem valor, que não tem sentido, que não serve nada para você. Agora, é ir atrás de Deus. não podemos olhar para trás. É esse o convite que Deus faz a cada um de nós aqui na sua casa. Não olhe para trás, sempre para a frente. É na frente que você vai encontrar a barca de Jesus. E nós estamos aqui na casa da mãe aparecida e hoje nós estamos celebrando, né? A dedicação desta basílica, basílica menor, Papa João Paulo II, a consagrou a 4 de julho de 1980. Aqui no altar, você que está em casa, pode ver melhor o brasão aqui do santuário. Bandeira do Brasil e a bandeira do Papa. Porque esta casa é um santuário especial de acolhimento. Acolhe a todos. E também esta casa, ela é uma ação evangelizadora através dos meios de comunicação. Podemos estar aí na sua casa todos os dias, em todas, olha, em todas as celebrações, todas as viças são celebradas, podemos estar aí na sua casa. então nós gostaríamos de pedir a Nossa Senhora hoje, que ela nos ajude, para que possamos sempre estar na barca do Seu Filho Jesus, isto é, na igreja, na comunidade, como esta grande comunidade que nós estamos formando agora, a grande barca de Jesus, e possamos alimentar toda a nossa fé e a nossa vida cristã, é em Jesus. no Filho de Maria, que ela nos ajude e que nos abençoe, para que cada vez mais, possamos estar atentos, com os ouvidos e o coração bem aberto, para colher a palavra, palavra que nos dar a certeza de viver na barca de Jesus, lugar de salvação e de vida eterna, amém. Amém. e agora nós vamos ficar todos de pé, nós vamos fazer, as nossas preces, nós vamos fazer os nossos pedidos, sempre, sempre nessa certeza, de que Deus é esse Pai tão amoroso, que acolhe as nossas necessidades, Deus, é esse Pai amoroso, que nos tira de Sodoma, e que nos tira de Gomorra, preces da comunidade, humildemente, vimos até vós, Senhor Deus Todo-Poderoso, para vos apresentar nossos rogos, confiamos em vossa misericórdia, e é por isso que nós pedimos, nós vamos rezar assim todos juntos, Deus de bondade, ouvi-nos todos, Deus de bondade, ouvi-nos, aumentai nossa fé, e ajudai-nos a vós servir com generosidade, nos mais necessitados, rezemos, Deus de bondade, ouvi-nos, guardai em vosso amor, os missionários e missionárias, que anunciem o vosso Filho, em realidades mais difíceis, rezemos, Deus de bondade, ouvi-nos, amparai-nos, por vossa misericórdia, e aumentai nossa fé, e nossa confiança, em vós, rezemos, Deus de bondade, ouvi-nos, ó Deus, tocados pela certeza de vosso amor, caminhamos, presurosos, ao encontro do vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive reina para sempre, amém, sentados, pode arrumar o altar, liturgia eucarística, com Cristo ao Pai, o que temos para ofertar? Primeiro lugar, nós vamos colocar aqui no altar de Deus, a vida, esse é o dom maior, é a minha, é a sua, é a nossa vida, então vamos colocá-la aqui no altar do Senhor, colocamos as intenções do início da nossa Eucaristia, e todas aquelas intenções que estão ali ao lado do altar, tudo isso, vai se transformar em vida, em Jesus Cristo, você que está aqui no santuário, que deseja fazer a sua oferta, nos cofres, ao longo dos corredores, você pode fazer a sua oferta, lembramos que a oferta que você faz, primeiro lugar, para que possamos acolher você bem aqui na casa da mãe, pelas obras sociais que são realizadas pelo santuário, e principalmente pela família dos devotos, família esta que nos ajuda a evangelizar, família esta, que dá a todos nós a oportunidade de termos em casa, através dos meios de comunicação, rádio, TV, internet, sempre o santuário da mãe de Deus, você que está em casa, também pode fazer a sua oferta, através do 0300 210 1210, na alegria de ofertar, cantamos, e aí que nós estamos a Legenda Adriana Zanotto 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre em todo o lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva Pela qual tudo criaste Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade Releram o povo santo em vosso louvor Estender os braços na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos celebram a vossa grandeza E os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nossos sanos Aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Tomou cálice em suas mãos Deu graças Novamente E odeu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova Eterna aliança Será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis Aqui Presente Jesus Cristo Todo o mistério Da nossa fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós Oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação Vos agradecemos Que nos tornasse dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos unidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazem de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedemos O convívio Dos eleitos Estendendo as mãos Para o altar É com alegria Nós vamos louvar E agradecer Ao Pai O Cristo Jesus Que está na barca Esperando cada um De nós Rezamos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Batendo palmas Por isso, ousamos dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protege todos os perigos. Quando vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos todos juntos, Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Feliz somos nós, os convidados, para a ceia do Senhor. Eis aqui, presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Onde o amor e a caridade. Deus aí está. Onde o amor e a caridade. Deus aí está. Congregou-nos nosso corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Onde o amor e a caridade. Deus aí está. Deus aí está. Todos juntos no nosso corpo, congregados. Pela mente não sejamos separados. Onde o amor e a caridade. Deus aí está. Onde o amor e a caridade. Deus aí está. Amém. Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está Onde o amor e a caridade, Deus aí está Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Humildemente, vimos até vós, Senhor, Deus Todo-Poderoso Para vos apresentar nossos rogos Confiamos em vossa misericórdia Escutai-nos, ó Deus, sempre de bondade E agora nós vamos ficar todos de pé Pegue aí o folhetinho que você tem nas mãos Da família dos devotos Abrindo o seu folhetinho Logo você vai ver, a primeira coisa que você vai ver É a consagração à Nossa Senhora Aparecida E no dia da dedicação desta Basílica É uma consagração toda especial Para que Maria continue acolhendo Cada dia mais e mais pelegrinos que aqui chegam Para esse encontro com o seu Filho Jesus Olhando lá para a imagenzinha da Mãe Aparecida Estendendo a mão direita Vamos rezar todos juntos A nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que, depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais, espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cantando e acenando para a Mãe de Deus Bem bonita Dá-nos a benção Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora da Conceição Aparecida A Rainha A Padroeira A Nossa Mãe do Perpétuo Socorro A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Vamos em paz Que o Senhor da paz sempre nos acompanhe Graças a Deus Levantando os braços para os céus Levanta os dois braços Bem no alto Bem no alto Saudando a Padroeira do Brasil Com uma salva de palmas Bem forte Que beleza Que beleza E agora Bem bonito Viva Senhora Aparecida Viva Viva Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Mais palmas para Jesus Que beleza Então você que rezou conosco Através do Aparecido ao vivo Que beleza Você nos ajudou muito a realizar essa experiência com Deus Desejamos um ótimo final de dia para você Um dia abençoado na graça e na benção de Deus Você que está aqui no santuário Você olhando ali do lado Você vai ver ali que já tem o livro Da novena da Padroeira do Brasil Estão estando aqui hoje Fala Padre Mas é muito cedo ainda É só em outubro Não é cedo não Aí fala Eu não vou estar aqui dia 12 Mas vai rezar conosco lá na sua casa Compre o livrinho da novena Leve para todas as pessoas da sua família Principalmente leve Para os amigos, vizinhos Falando assistiva e aparecida Lembrei de você E por isso estou trazendo para você O livro da novena e festa de Nossa Senhora Aparecida Quem comprar mais de 10 livrinhos Vai ganhar um presente Então vai lá ver Você que vai comprar mais de 10 Você vai ganhar um presente Você também que está aqui no santuário Que deseja marcar intenções de missa Logo ali na rampa Quando você sobe para ver a imagem Quando você desce Você pode marcar missa Também na secretaria você pode marcar a santa missa Rezar é bom Como é bom rezar e estar com Deus Nós vamos agora cantar no cântico final E após o cântico final Nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção E também lembramos a todos que estão chegando agora Que a próxima missa será ao meio dia Às 12 horas Cantemos Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quiserem Tchau 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 Tchau